Radiofone do Brasil, o João você já conhece, eu vou te apresentar agora o Carlos da IAS. Bom, vamos falar quem é a IAS, uma das maiores importadoras e distribuidoras de ar-condicionado do país, perfeito? Perfeito. Agora, o Carlos, eu vou falar um negócio, eu estava batendo papo com ele, se tem um sujeito preocupado com atendimento ao público é o Carlos, hein? Não é assim mesmo? Sempre foi assim, Carlos? Tem que ser, sempre foi assim. Não adianta ter um bom equipamento, tem que ter um bom... Atendimento. Sempre foi assim, e olha o que ele fez. Ele pegou a Radiofone do Brasil, liga pra cá, liga pra cá e você vai falar o quê? Que atendimento é esse? Sempre voltado ao cliente. Sempre voltado ao cliente, sempre dando informações ao cliente, sempre prestando todos os serviços que o cliente precisa. Perfeito. Agora, o que eu sei, toda semana, todo mês tem lançamentos de produtos novos. Você coloca na espera telefônica essas informações? Nós colocamos na espera telefônica essas informações. Quando o cliente liga pra cá, ele já começa a receber essas informações antes de conversar com os nossos atendentes. Muito bem. Como é que você faz pra ser tão rápido como ele? Olha, a Radiofone, por si só, é uma empresa rápida, é uma empresa dinâmica, e a gente entende o que o cliente precisa pra ter uma espera telefônica personalizada. O Carlos investe uma fortuna em propaganda, em infraestrutura do escritório. Gasta um dinheirão, você gasta um dinheirão pra fazer o camarada ligar pra você. Aí o que acontece? Ele liga pra você. E o que você deixa na sua espera telefônica? Ele ouvindo o que? Musiquinha do gás? Frequência modulada? Tá errado. Você tem que deixar ele ouvindo informações da sua empresa, com qualidade, com toda a promoção que você pode estar oferecendo pra ele, com todos os serviços. E é isso que a gente faz na IAS. Ó, o que agiliza até o atendimento do seu funcionário com o cliente. Porque se ele já tá ouvindo informações, a hora que começa o papo, o início já foi dado no telefone, né? Tempo. Ele ganha muito em tempo. Porque se ele tá esperando meio minuto, 30 segundos, se for o caso, ele já tá sabendo de lançamento, de produto, de equipamento, de capacidade e de utilização. Perfeito. Aí quando ele for ter o atendimento... Ele já tem um universo maior pra poder conversar com o próprio engenheiro de vendas. Ó, você nem percebe. Mas a hora que você desliga, você fala assim, pô, eu gostei de ligar naquela empresa. Você nunca viu onde é, você não viu a sede. Mas como é que gosta da empresa? Pelo atendimento. Pelo atendimento. O atendimento é mais importante hoje que o próprio produto. Radiofone no Brasil. Agora, vamos facilitar a vida de quem é empresário, tá querendo esse atendimento, mas não sabe como fazer. João, como é que é? Olha, é só ligar pra Radiofone do Brasil, o 3051-2695. Nós temos um atendimento maravilhoso pra fazer pra você. Nós temos várias pessoas pra te atender. E mais, por um custo super baixo, a Radiofone desenvolve pra você aquilo que você precisa, que é a porta de entrada da sua empresa. Uma espera telefônica personalizada, com qualidade, com atendimento, com informações que somam a sua empresa. Pra quando o cliente, como o Carlos disse, atender o telefone, quando o teu ofendedor atender o cliente, ele já tá mais ou menos ao par. Se ele ficou 30 segundos, ele já tá ao par do que você mais ou menos quer. Eu quero o que eu acabei de ouvir na linha telefônica, um tri-split, por exemplo, no caso de ar-condicionado. Então, o que você precisa fazer? Ligar pra Radiofone, passar essas informações, os tópicos. Você não precisa fazer muita coisa, não. É só passar os tópicos. E acabou. A Radiofone faz tudo pra ele por só R$ 58,27. E aí você vai ter um serviço nota 10 e agilizar o seu atendimento. Fala o telefone, João. 3051-2695. Obrigado, Radiofone. Obrigado, Carlos. Prazer. Prazer, foi nosso. Nota 10. E o seu atendimento vai melhorar. Obrigado, Carlos.